Tudo que arranjei na vida Me chamo pra cantar E dou dinheiro, dou comida e roupa Que eu consegui no bate-bate-boca Tudo que arranjei na vida Foi ainda muito pouca Consegui falando alto Foi no perro, foi no grito, foi no bate-boca Até mesmo a namorada Ah, foi uma coisa louca Foi debaixo de fuchico Foi um tal de simidice Foi no bate-boca Mas não tem nada ainda mais agora Que a vida tá aí fora Querendo me ajudar Estendo a mão até pro inimigo Faço dele amigo e chamo pra cantar E dou dinheiro, dou comida e roupa Que eu consegui no bate-bate-boca Quem eu sou, de onde eu vim, pra onde eu vou Ninguém sabe Minha vida, minha imagem, meu caráter Mudam sempre Quem tem mais, vale mais, sabe mais Nesse mundo Não importa onde eu vá Dá no mesmo Dá no mesmo Muito bem, eu também sou alguém Enturmado Sem ter vez, sou talvez um burguês Fim no trato Sem poder me mostrar como eu sou Ou talvez esqueci como eu sou Ou então vai se ver que eu não sou Ninguém Música Música Muito bem, eu também sou alguém Enturmado Sem ter vez, sou talvez um burguês Fim no trato Sem poder me mostrar como eu sou Ou talvez esqueci como eu sou Ou então vai se ver que eu não sou Ninguém Música Você é a Sussu Belém Beleza É transparente É patente da gente Na enchente que entorna o meu corpo na mesa Você É chuchu, beleza É vigilante, é picante O barbante do barbante que amarra o meu corpo na mesa No fim No fim Eu quero apagar a tristeza No fim No fim Vou dar uma volta na redondeza No fim No fim Eu não quero ter mais certeza No fim No fim No fim Quero ver quem paga a despesa Porque você é chuchu, beleza É transparente É patente da gente Na enchente Que entorna o meu corpo na mesa No fim É chuchu, beleza É vigilante, é picante O barbante do barbante Que amarra o meu corpo na mesa No fim No fim Eu quero apagar A despesa No fim No fim Vou dar uma volta na redondeza No fim No fim No fim Eu não quero ter mais certeza No fim No fim Quero ver quem paga a despesa Chuchu, beleza Chuchu, beleza Chuchu, beleza Chuchu, beleza Chuchu, beleza E viva a rosa A rosa Cantada em versos Cantada em prosa E viva a rosa A rosa Cantada em versos Cantada em prosa Rosa vermelha, branca e amarela Rosa em flor, rosa em batão Dentre as flores é a mais bela Mais que flor se fez canção E viva a rosa A rosa Cantada em versos Cantada em prosa E viva a rosa A rosa Cantada em versos Cantada em prosa Rosa mensagem, rosa perfume Feminina flor mulher Em seus espinhos mostra o ciúme Só a toque quem souber E viva a rosa A rosa Cantada em versos Cantada em prosa E viva a rosa A rosa A rosa Cantada em versos, cantada em prosa O tempo passa e com ele a vida Mas não morre a ilusão Eu guardo ainda a rosa querida Que beijei em tua mão E viva a rosa, a rosa Cantada em versos, cantada em prosa E viva a rosa, a rosa Cantada em versos, cantada em prosa E viva a rosa, a rosa E viva a rosa, a rosa, a rosa Você tem que acreditar no amor que tem dentro de você Porque quem se vende nunca mais tem paz E quem canta tem que ter Ser bem que o amor não é coisa pra negócio E nem se consegue, quem paga pra ver Amor é coisa diferente E quando a gente sente, sente pra valer Você tem que acreditar no amor que tem dentro de você Você anda cheia de chove e não mora sem se decidir Pode crer que é verdade Desse jeito você vai ter que se redimir Você tem que acreditar no amor que tem dentro de você Você tem que acreditar no amor que tem dentro de você Deixa de dar fã de quito Porque desse jeito não dá jeito não Você vai entrar em fria, vai quebrar a guia Vai ficar no parincão Você tem que acreditar no amor Bom de vico e de xodó, ele nunca fica só Bom de vico e de xodó, ele nunca fica só Eu vou, por aí à toa, eu vou, tô sempre com alguém Tô me dando bem que não é normal Mas eu vou, ando numa boa, eu vou, boto pimenta e sal Deixo ferver e não faço mal Eu vou, onde for o meu amor Eu vou, meu herói sou eu Eu vou, onde o mundo me levar Eu vou, deixa esse pau quebrar Bom de vico e de xodó, ele nunca fica só Bom de vico e de xodó, ele nunca fica só Eu vou, por aí à toa, eu vou, tô sempre com alguém Tô me dando bem que não é normal Mas eu vou, ando numa boa, eu vou, boto pimenta e sal Deixo ferver e não faço mal Eu vou, onde for o meu amor Eu vou, meu herói sou eu Eu vou, onde o mundo me levar Eu vou, deixa esse pau quebrar Bom de vico e de xodó, ele nunca fica só Bom de vico e de xodó, ele nunca fica só Bom de vico e de xodó, ele nunca fica só Bom de vico e de xodó, ele nunca fica só Bom de vico e de xodó Tem muita bala, amendoim e pirulito Vendo granelo e chiclete colorido Tem maria mole, chocolate e palito Vejam lá E onde está? Para a meninada, sou Giovanni, um valeiro E eu amo, tomai, eu falo o dia inteiro Minha alegria não se compra com dinheiro Onde está? A felicidade Hoje o meu silêncio fala mais que mil palavras E esse pensamento mora em todas as madrugadas Já nem reconheço o caminho dos meus passos E não sei mais o que fazer para esquecer Sou igual a sombra que perdeu o sol Sou como um regato que secou no chão Sou um passarinho que não canta mais Hoje eu sou tudo que dá toda essa ilusão Tem muita bala, amendoim e pirulito Vendo granelo e chiclete colorido Tem maria mole, chocolate e palito Vejam lá E onde está? Para a meninada, sou Giovanni, um valeiro Eu amo, tomai, eu falo o dia inteiro Minha alegria não se compra com dinheiro Onde está? Para a meninada, tenho muita bala, amendoim e pirulito Vendo granelo e chiclete colorido Tem maria mole, chocolate e palito Tem maria mole, chocolate e페isto